E aí galera, beleza? Eu sou o Hugo do canal Cortes Podcast E já faz alguns anos que eu trabalho apenas no meio digital E eu tô aqui pra te recomendar algo muito bom Que vai facilitar a sua entrada nesse meio Então acesse o segundo link na descrição E confira já que a oportunidade é muito boa Pô, não imaginava isso, mano Achei que você era espírito livre Espírito livre Não, cara, eu assim, eu Eu tenho coisa que eu até sou Mas tem coisa que eu não mexo, cara Porque eu acho que, nego, o jeito que as coisas estão hoje em dia, irmão Você é tanta... Por causa de... Bobageira Nego, puta, Rafinha é muito... Cara, você não fez nada, cara E sou... Às vezes você é também Eu sou, mas nem sempre Todo mundo é Todo mundo é, cara Esse é o lance, entendeu? Exatamente Eu acho que mais do que a chatice É a hipocrisia das pessoas apontarem pra você Exatamente E falarem os maiores absurdos na vida privada Falam E aí quando eu me sinto livre o suficiente Pra ser como você é no seu dia a dia Agora é problema É, porque eu falo do Carlinhos Carlinhos, ele fala umas barbaridades Eu falo, irmão A turma pode ter até o mesmo pensamento que você Mas não lança na rede social Não verbaliza Entendeu? Porque aí você toma, velho Aí você toma, irmão Você já tomou alguma, você De coisa que você disse Cara, eu fui brincar uma vez com um negócio de vegano, essas coisas Juro, e negro É que eu botei... Mas vegano tem força pra vir bater em você, não é? Não, não, não Não, 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 eles ficam putinhos porque você come carne Entendi Entendeu? Então eles ficam tudo que eu botei Eu, gente, eu matei a vaca que tava comendo o capim que vocês comem Entendeu? Ajudei vocês É E... Enfim Aí ficaram bravos Não, porque não sei o que Eu respeito, cara Engraçado que... Eu respeitei uma vez Até foi engraçado Eu até tretei, né? Mas tive uma discussãozinha com a Luísa Mel Na rádio Porque eu acho legal, cara Eu respeito pra caramba Cada um Se você quiser comer cocô o resto da sua vida Você come, irmão É Fica feliz Não me interessa Agora, não quero obrigar O outro a ser igual a você Obrigar Você pode falar Gente, é legal Por causa disso, por causa disso, por causa disso Beleza? Beleza, cara Me informa Mas deixa eu escolher Ela foi na rádio E ela queria obrigar Vocês não podem comer carne Como que eu não posso, velho? Eu sou um puta carnívoro nervosíssimo, cara Então, meu Assim, entendo O que é uma coincidência pra mim, Bob Porque quando eu olho pra você Eu penso Esse cara só come salado Só Não gosta quase nada de carne Imagina, carne, que isso? Que isso Vou pra churrasquinho com os amigos Quase nada Mas eu tô assim que eu falo Você, pô Não quero obrigar, irmão Entendi Entendeu? Eu acho que um pouco dessa Dessa patrulha Ela mais do que é apontar Que você faz errado É que ela quer que você tenha Uma conduta similar a dela Eu concordo com você Exatamente É, querer que a sociedade se molde A os meus gostos É o que é certo e o que é errado Coitado do boizinho Beleza, entendo Toma, cara E não só o boizinho Se você fala Essa merda que você fala Fora de contexto A piada que desagradou Quando o cara fica puto É, eu gostaria É ele no intuito de querer Que a sociedade tenha os mesmos pensamentos Os mesmos raciocínios E quando você sai um pouco da curva Aí você tá muito errado Você é um bosta E, ó, o cara não vale nada Porque ele não sei o que E é isso mesmo, irmão Mas isso... E você fazia, pô Você fazia um programa de falar Isso em algum momento Fez com que você ficasse Segurando mesmo, assim, cara De você sentir Que eu tô ficando preso Uma outra vez fez, irmão Uma outra vez fez Eu falo, deixa eu ficar quieto Pra não... O Carioca mandou convidado Tomar no cu No ar, irmão Quem que foi? No ar Quem que foi? Foi uns caras... Não me lembro Foi um negócio Que o cara foi lá Levar um livro de Black Block Aham Sobre os Black Blocks Que é a época que começou E tal Puto, o Carioca fica indignado, né Ele fica muito puto Ah E a mulher, não Que os Big Block Não sei o que Eles também estão dando razão Pros caras Puto, o Carioca Virou o demônio Os Black Block O que que eu falei? Black Block, né? Black Block Eu falei o que? Big Brother Não, é Black Block Big Brother Big Brother é legal É o Black Block E o Carioca ficou o demônio Não sei o que Ah, vai tomar Não falei caraca, irmão Segura aí Eu falei, irmão Estamos dando ao vivo, cara Pro Brasil inteiro, meu Você mandou Cara, não acreditei, irmão Foi a primeira vez Não que ele não merecesse Não, exatamente Não porque ele não merecesse Mas, cara Não cabe, né, irmão Você mandar o teu convidado Ao vivo ali Total Uma coisa que o Jô Chegar, né Com o programa dele Vai tomar o meu de sorrabo Porra Que é uma coisa que eu gostaria De dizer pro Jô E te conto porquê Porque se dizer Eu já contei essa história aqui, ô, Matheus? Não Eu já contei essa história aqui, ô, Matheus?